Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Espero que estejam bem. Gente, no vídeo de hoje eu quero fazer um resuminho pra vocês de algumas questões importantes sobre essas possibilidades aí de confronto, né? Segundo a mídia internacional, Putin poderia, né, estaria com o dedo aí prontinho pra poder apertar e lançar armas nucleares. Já a questão com a Coreia do Norte, o Kim Jong-un fez um novo teste de míssel, um novo lançamento de um míssel, dessa vez um míssel aí chamado Intercontinental. E também teve uma, lá no Mar Negro, se não estou enganado, também teve um grande problema, vamos dizer assim, né? Porque tinha um drone lá americano e aí um russo, um avião russo, derrubou esse drone americano e já está dando o que falar isso tudo, né? Então tem bastante assunto aqui, peço a você que fique até o final, compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião, porque esse ano 2023 realmente é um ano decisivo e que promete muitas coisas. Eu vou começar mostrando pra vocês a fala do Gordon Chang, que é um chinês, né, mora nos Estados Unidos, um grande escritor, o cara fala muito sobre a China e ele tem um livro que ele fala sobre o grande colapso que está chegando da China e que talvez, né, o interessante para o Partido Comunista Chinês seria realmente uma guerra pra poder, após essa guerra, né, ressurgir, vamos dizer assim. E eu acredito que pra muitas nações aí talvez seja muito interessante um conflito em larga escala pra depois da grande destruição, né, trazer o mundo de acordo com o que eles imaginam, de acordo com o que eles desejam. Bom, peço a você que deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Repare que o canal agora leva o meu nome, tá bom, gente? Também mudou a imagem e a foto, estamos numa nova fase com a graça de Deus e eu conto com vocês, tá bom? Vamos lá então, deixa eu mostrar aqui, ó, lembrando que o seguinte, ó, o meu Instagram, vocês sabem, né, a luta eterna com o Instagram, mas a gente não desiste, a gente, é, recomeçar é sempre bom. Eu fiz esse Instagram, tem na descrição, quem quiser seguir, seja muito bem-vindo lá pra agregar, você será bem-vindo, onde eu vou postar também conteúdos, fazer lives de vez em quando, quem tem saudade das lives aí, então é agora, minhas redes agora é todas apenas Renato GBBR, Renato GBBR, você me acha assim, combinado? Bom, então tá aí o link na descrição também. Lá no Twitter, que também está assim, Renato GBBR, ó, eu coloquei essa fala, mas antes eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó, o Gordon Scheng colocou assim, ó, Ore, porque estamos às vésperas dos piores momentos da história. Então veja, não é, às vezes a gente traz um conteúdo assim, muitas pessoas podem achar, pô, tá com sensacionalismo, pô, tá querendo passar coisa negativa, não. Estamos mostrando a realidade, infelizmente, e que tem muitas pessoas graúdas mundo afora aí, que está buscando o caos, né. Então, o Gordon Scheng, ele vem falando algumas coisas nesse sentido, e não só ele, tem também um rapaz que tem milhões de seguidores lá, que é o Kim.com também, um cara muito inteligente, que ele faz alertas nesse sentido também, como muitas pessoas, como muitos analistas militares, né, muitas pessoas que têm um conhecimento e que tá olhando e falando, opa, isso não tá cheirando bem, o caminho que estamos trilhando é um caminho de destruição. Então ele tá dizendo, Ore, né, não é a primeira vez que ele fala isso, porque estamos às vésperas dos piores momentos da história. Por que isso? Bom, porque nós estamos vendo China, China se preparando efetivamente para um conflito, Taiwan está na mira deles, aí, se eles fizerem ali a invasão de Taiwan, vai ter um confronto com os Estados Unidos, né, todo mundo sabe disso, e eu coloquei até ali, ó, o curso não foi mudado até o momento, pelo contrário, a situação está se agravando, e o mundo caminha para o seu pior momento. Muitos nem imaginam o que está chegando, acham que é uma mera ilusão. Muitas pessoas serão pegas de surpresa, gente, essa é a grande realidade, tá? Bom, aqui só para você ver o que aconteceu, ó, os Estados Unidos divulgou o vídeo mostrando a colisão do caça russo com o drone MQ-9 Reaper sobre o Mar Negro. Então está essa disputa agora aí, entre Estados Unidos e Rússia, por quê? Eles estão falando, ó, vocês abateram o nosso drone, e eles estão dizendo, o que vocês estão fazendo com o drone ali, aí estão dizendo que não, não foi bem assim, só que aí o vídeo do drone agora foi revelado, né, olha lá, onde vem o caça russo ali, ó, e aí acaba dando, né, tendo uma colisão ali com o drone americano, a hélice dele, né, na frente ali, ela acaba entortando e tal, e ele acaba caindo, e agora está uma grande corrida para ver quem é que vai recuperar esses destroços, porque ali pode ter bastante informação, né? O que está acontecendo também, gente, está acontecendo é que muitos dos armamentos americanos que foram levados para a Ucrânia caíram, obviamente, isso ia acontecer, nas mãos da Rússia, e eles estão enviando para o Irã para fazer a engenharia reversa, isso mesmo, gente, lá no Irã, está vendo? Essa é a parceria que está acontecendo, ó. Aí vem a informação do Daily Star, o complexo de Putin está tão fora de controle que há um risco real de que ele libere armas nucleares, eles estão dizendo, né? Então, veja, de nenhum dos lados nós estamos vendo uma busca efetiva, vamos resolver isso, né? Qual o caminho para a paz, né? Bom, e aí nós vemos essa informação, ó, aqui, ó, o presidente russo Vladimir Putin, eles dizem que está com o complexo de mártir, tão fora de controle que corre o risco de lançar armas nucleares mortais, de acordo com o Centro de Estudos nos Estados Unidos. Em um novo relatório da Heritage Foundation, adverte que este complexo está profundamente enraizado na história cultural russa e vincula o uso de armas nucleares ao cristianismo ortodoxo. Disse que líderes russos defendem isso com retórica histérica, o que torna mais provável o uso de armas nucleares na Ucrânia. Ligado a isso, o relatório continua a dizer é como o Kremlin está trabalhando em um estado de quase histeria sobre a ameaça percebida das potências ocidentais. E segue aqui, ó, e aí eu vou dar a minha opinião aqui, ó. Propagandistas russos ameaçaram explodir o Reino Unido e outras potências ocidentais com armas nucleares em várias ocasiões, desde que Putin enviou pela primeira vez tanques para a fronteira da Ucrânia. Só neste ano vimos o porta-voz de Putin e apresentador da TV estatal russa, o Vladimir Soloyev, alertar, Londres vai virar pó, vai ao pó, né? É... Aí vamos ver aqui, ó, aqui, ó. Mudando brevemente para o inglês, como se estivesse se dirigindo claramente aos britânicos, ele gritou, queime no inferno, né? Na TV, para toda a Rússia e para o mundo, né? Antes disso, ele pediu um ataque preventivo contra a França, durante uma aparição na TV com um político russo em exercício. Ele disse, não deveria haver a França. Havia a França e agora não há a França. Alguém ficaria chateado com isso? Estão falando, se destruir, se acabar, quem vai ficar chateado? Foi relatado em novembro que o alto escalão do exército russo lançou a ideia de usar armas nucleares táticas na Ucrânia, em oposição a armas nucleares estratégicas destruidoras de cidades. No entanto, o relatório da Heritage Foundation afirma, a doutrina russa há muito aceita o uso de armas nucleares táticas de curto alcance no campo de batalha e é muito mais cautelosa com armas nucleares estratégicas de longo alcance projetadas para atingir a pátria do inimigo. Desde 2010, no entanto, a Rússia tem retratado cada vez mais o Ocidente como um inimigo e parece agora aceitar armas nucleares táticas e estratégicas como uma opção para impedir uma maior escalada do combate. Então, eles poderiam fazer um ataque já, como dizem, preventivo, antes de serem atacados, segundo eles. Ele também faz referência a um documento lançado em 2020 intitulado Princípios de Defesa na Esfera da Dissuasão Nuclear, que descreve quatro casos em que Putin poderia justificar o uso de armas nucleares. Estes foram a ameaça de um ataque iminente à Rússia, o uso de armas nucleares contra a Rússia, um ataque que inibiria o controle de armas nucleares da Rússia, como um ataque cibernético, e, finalmente, uma ameaça existencial para a Rússia de armas convencionais ou nucleares. Essa última aqui, da doutrina deles, é a que realmente está pegando, que Putin fala constantemente que o Ocidente estaria ali tentando acabar com a Rússia e que eles deixariam de existir realmente e tal, então, o que justificaria o uso de armas nucleares. Então, veja, pessoal, quando não há uma conversa pela paz, existe a conversa pela guerra, só vai se agravando, e as ameaças estão ficando cada vez piores, latentes, e tornando essa questão nuclear como uma coisa banal. Então, o Medvedev, que é um ex-presidente da Rússia e é braço direito de Putin, ele falou abertamente, falou sobre se usarem armas nucleares, ele falou, vai demorar séculos aí para poder voltar ao normal esse mundo, até que as pedras parem de emitir radiação. Olha só. Bom, e aí seguindo nesta vibe dele, do mundo que está acontecendo, Coreia do Norte dispara míssel de longo alcance antes de ida sul-coreana, do presidente sul-coreano ao Japão. Olha só. Então, veja, a Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, eles estão ali se preparando. Veja, os Estados Unidos sempre no bolo. Eles estão se preparando para este conflito também que é iminente. ali é o ditador Kim Jong-un, comunista, onde o povo ali não tem liberdade nenhuma. Ele não dá alimentos para o povo, não tem liberdade nem para trabalhar normalmente, tem uma vida normal. O povo faminto, mas ele gasta toda essa grana que entra por vários meios que ele tem, fora as ajudas de China e Rússia e tal, com a questão militar. E chegou a ser nuclear, se tornou. E aí a evolução foi muito rápida deles. E agora, já há uns bons anos, foi até quando o canal aqui começou, eu falava muito sobre Coreia do Norte, eles conseguiram chegar à tecnologia do míssel intercontinental, podendo atingir praticamente qualquer parte do mundo. E essa preparação de ambos os lados está acontecendo. O que você vê, a Coreia do Norte lançou um míssel balístico de longo alcance nesta quinta-feira, no fuso horário do país, de acordo com autoridades do Japão e Coreia do Sul, no mesmo dia em que os líderes desses países devem se reunir no Japão para a primeira cúpula em 12 anos. Pelo menos um míssel balístico não identificado foi disparado nas águas da costa leste da Península Coreana, de acordo com o estado maior conjunto da Coreia do Sul. O Ministério da Defesa do Japão também confirmou o lançamento estimado que o míssel, estimando que o míssel cairia fora de sua zona econômica exclusiva, aproximadamente 550 quilômetros a leste da Península Coreana. Então eles ficam fazendo esses lançamentos. Aí ele vem aqui, Coreia do Norte admite que mísseis são preparo para a guerra e avisa, treino para aniquilar o inimigo. Então, só essas retóricas, essas palavras robustas que ele gosta de usar, claro que ele pode fazer um estrago no mundo, claro que pode fazer, em alguma nação, mas a Coreia do Norte, se partir para esse ponto, ela vai deixar de existir rapidamente, pessoal. Isso aqui é uma retórica dessas palavras robustas e tal. Agora, se eles fizerem um ataque nesse sentido, ele sabe que vai deixar de existir e acabou o reinadinho dele por lá. Estados Unidos ameaçam o regime de Kim caso a Coreia do Norte use armas nucleares. Com o aumento da tensão na Península Coreana, os Estados Unidos reafirmaram que o regime de Kim Jong-un chegaria ao fim caso a Coreia do Norte utilize alguma arma nuclear. A declaração foi feita pelo porta-voz do Pentágono, o general Pat Ryder. Nesta terça-feira, acho que deixamos muito claro que se a Coreia do Norte empregar uma arma nuclear, seria o fim do regime norte-coreano. Isso aqui é verdade, pessoal. Eles têm arma nuclear, só que a partir do momento que ele fizer o uso, aonde quer que seja, vai fazer o estrago. Lógico que vai fazer o estrago inimaginável. Mas também ali a Coreia do Norte deixa de existir. A nova ameaça dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte ocorre durante o temor de que o regime coreano possa realizar um novo teste nuclear, que não acontece desde 2017. A tensão na região tem aumentado significativamente após o início do exercício militar conjunto entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, previsto para durar até a próxima semana. Então, eles têm essa parceria, esse exercício conjunto, onde faz o quê? Uma preparação para um possível confronto justamente com a Coreia do Norte. Então, o mundo está nessa forma, pessoal. Está caminhando para esse confronto generalizado, em que pode começar em qualquer lado ali. Já temos um que começou, né? Por Rússia e Ucrânia. E que pode se espalhar, né? Pode se espalhar envolvendo as outras nações que já, de certa forma, estão envolvidas, né? Vamos dizer assim, indiretamente e até mesmo diretamente. Então, países da OTAN, nessa ajuda à Ucrânia. Outros países em ajuda à Rússia, que é o caso do Irã, o caso da China. Então, os blocos ali divididos e que pode, a qualquer momento, da noite para o dia, se transformar em algo realmente direto, global, né? Que Deus não permita. Bom, deixa aí a sua opinião sobre isso, tudo o que está acontecendo. Se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? E eu volto depois com mais vídeos para a gente... Vendo o que vai acontecer daqui para a frente, né? Estejamos preparados da melhor forma possível. Acreditamos em Deus, acreditamos em sua palavra na Bíblia e sabemos mais ou menos o roteiro disso tudo que está acontecendo daqui para a frente, não é mesmo, gente? Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal!